Quer ficar rico no Forza Horizon 3 e no Forza Motorsport? Link na descrição! Oi, rapaz! Acabei de pagar as multas tudo aqui. Consegui tirar o carro. Mas olha bem pra você ver como é que tá a situação do carro, mano. Rapaz, eu tô bolado demais com esse carro, velho. É doido. O povo lixou meu carro. E teve que... Pra mim, tirar ele daqui, eu tive que levantar o carro. Olha, se liga. Tá altaço. Altão, altão, altão. Tá parecendo um trator, tá ligado? Os caras avacalharam o meu carro tudo. Ranharam a pintura. Aí eu acabei foi... Acabei foi tendo que arrancar tudo, né? Porque era uma plotagem. Arranquei tudo e ficou essa palhaçada toda. Mas eu já vou arrumar um jeito de pintar de novo. Eu já mandei um zap aqui. O meu pintor aqui, um mecânico novo. Eu escolhei. Apaixonei com o pintor, rapaz. O tal de D.Milson. Você tem que ver como que o cara trabalha. Deixa eu entrar dentro do carro aqui que eu explico melhor. Eita, rapaz. Ó, coloquei o óculos agora. O óculos tá falhando o velocímetro. Agora eu só tô vendo o mapa, tá vendo? Mas depois eu dou um jeito nisso aí. Ó o tal de D.Milson, rapaz. Ele... Oficina dele não é longe, não. É aqui pertinho. Eu tava com uma saudade de acelerar esse bicho, hein, mano. Mas agora vai ter pra polícia mais não. Tô cansado desse negócio de polícia, rapaz. Deixa eu dar uma freada aqui que o cara da trânsito quase... Passou aqui sem dar seta, mano. Rapaz, é doido. Puxa, é louco. Vou andar mais de boa. Pelo menos tá dando uns pipoca ainda. O motor tá bom. Só que eu tenho que pintar esse carro, né, mano. Tô cansado dessa vida. Ó, tô bagunçado. Tô bolado, viu, mano. O camarada vacalhou com o meu carro inteiro. E eu tive que ficar aí, ó. Na boa. Paguei as contas tudo. Pelo menos consegui minha carteira de volta. Né, mano. Altas paradas. Consegui minha carteira de volta. Consegui resolver meus negócios. Meu pai tá bem. Tá tudo fluindo bem. Vamos ver até onde isso acontece, né. Aqui, ó. Pelo que eu fiquei sabendo. A oficina do camarada é nessa quebrada aqui, tá ligado, ó. Ó, eu já tô até avistando os carros aqui, ó. Se liga. Ó, rapaz. É só carrão. Deixa eu dar uma parada aqui, mano. Deixa eu parar aqui. Ou vou parar aqui na frente da garagem dos outros, não. Porque polícia aqui tá demais, né. Parar um pouco mais na frente aqui. Aê. Sai do carro aqui. Aê, rapaz. Já saí aqui do bichão. Tá a nave, viu, mano. Tá bonito. Deixa eu atravessar a rua aqui. Ver se tá vindo carro, mano. Pra atravessar a correndo mesmo. Aê. Nossa, mano. Se liga naqueles carros ali todos jogados nas traças, velho. Que dó. Ó. Ó o topalão aqui. Cê é louco. Tá aí, né. Ó. Dojão. Mas também tem uns arrumados aqui. Ué, esse aqui que é o de Mills. Ô, de Mills. Tá bom demais, mano? Ué, moleque. Beleza. Como é que tá? Ué, tranquilo, rapaz. Tá testando o GTA aí, é? Tá. Mas tamo lidando aí. Tem que tá sempre dando uma... Organizada aí nos carros. Dá uma geral. Dá uma verificada na elétrica. Micanque. Suspensão. Tem uns aí que tem que fazer pintura ainda, tá? Tem umas coisas feias aí também. Lá pra trás tem outros carros ainda também. Que, nossa, a senhora vai dar serviço. Vai dar serviço. Enquanto, o que que tu traz, hein? O que que tu traz pra cá? Os polícia vacaiou com o meu carro tudo ali, moço. Eu tô querendo que cê bota a pintura nova pra mim correr lá no festival, tá ligado? E também correr nos rachas de rua e dar uma rebaixada nele, deixar igual esses empalão aí doido. Nossa, se liga no negócio. Empala aqui tá rebaixado demais, mano. Ah, mas... Esse aí é suspensão importada, cara. Não tá muito fácil de achar, mas nós damos um jeito pra colocar um desse naquele teu cabrito ali, porque pensa no carro que tá autoendo aqui, hein? Você é louco. Rapaz, tá parecendo um trator, rapaz. Parecendo suspensão de rali aquilo ali, sabe? É, isso que eu ia dizer, pelo menos dá pra andar na estrada de chão, né? Pois é. Ô, Edmilson! Esse aí não pega nada embaixo mesmo. Pega não. Mó, Edmilson, se eu falar um negócio com cê, eu vou ficar sem carro, rapaz. Eu queria ver se cê, tipo assim, cê vai me entregar aquele carro com os dias, moço? Ué, tem que dar uma analisada, o que que eu vou ter que fazer tanto, mas olhando daqui só na suspensão, vai uns quatro dias. Nossa. Cê falou que cê quer pintar, né? É, eu quero uma pintura personalizada, entendeu? Eu quero que cê coloque... Ai, 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 se fosse só uma pintura lisa, ainda ficava pronto rápido, mas cê quer personalizada. Ah, não é? É, cê vai ficar um dia aí sem carro, não tem nem como eu te falar um prazo já, sem analisar bem o carro, fica complicado. Entendi. Mas... Tá, mas cê não tem outro carro no momento. Eu tô sim, eu tinha um Supra, rapaz. O Supra tá com as peças jogadas lá num oficina aí, de um rapaz que teve que viajar pro Brasil aí. Ele teve que viajar pro Brasil, o Supra tá todo jogado lá, sabe? E eu não montei ele ainda não. Tá todo ruim, mano. Tá todo ruim. E, mano, não tem outro carro, eu preciso tá correndo. Cê sabe que o meu ganha-pão é esse, né, véi? Então, vou ter que digilizar isso aí. Cê tem um Mustang e um Supra, sinal que você gosta de carro importado também. É, consigo. Tem um GTR aqui do teu lado, aqui, ó. Se o senhor olhar, tem um GTR ali que tá no lado da... A mecânica tá boa, a pintura, uma coisinha ou outra pra fazer. Aham. Mas é porra coisa. E esse boneco inflável aqui dentro, é o quê mesmo? Isso aí é pra galera não querer mexer. Eles olham e acham que tem jeito de... É o alarme. É o alarme dele. É o alarme importado. AliExpress, cara, tá show. Tá show. Entendi. Os caras inventam cada coisa hoje em dia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse Skyline aqui, viu? Não vou querer não. Então, pera aí. Vamos lá atrás que eu tenho coisa melhor. Tem? Então demorou, vamos lá. Tem, tem. Nossa, Edmilson, é esse aqui, mano? Ah, mas eu falei que tinha umas coisinhas, umas joinhas escondidas aqui atrás. Mas, rapaz... Eu terminei faz pouco tempo. E esse mato todo adentro aqui, rapaz? Ah, mas é que a gente mexe no carro, não dá tempo de cortar grama no carro. Entendi. Não, tá, entendi. Mas tá bonito, rapaz. Curti. Vou entrar dentro dele aqui, tá? Enquanto isso, eu vou recolhendo o Mustang aí pra garantir o serviço. Beleza, tamo junto. Pera aí. Eita, rapaz, olha. Que bicho bonito, hein, Edmilson? Ah, é que você não ligou ele ainda. Deu uma acelerada, deu uma acelerada. Acelera de verdade. Rapaz, tá turbinado, velho. Como é que nós não vamos turbinar? Esse carro foi feito pra isso aí. O verdadeiro Godzilla, eu considero um R33. É, top demais. Mas deixa eu falar com você. Documenta tudo aqui, tudo certinho, né? Tá, tá, tá. Quanto a isso, pode ficar tranquilo. Por enquanto aí, até o Mustang ficar pronto, pode circular com ele aí. Não tem problema, não. A placa do Japão na frente ali é mais pra o feito. Não vão incomodar com isso aí também. Não vão incomodar, não, né? Não, show de bola. Não, não, não. Você veio de lá? Pode ir que eu tô visitando um homem ali, eixi. Eita, cadê? Vai lá. Ô, seu guarda. Opa. Eita, mano. E quem que é o proprietário desse carro aqui na calçada? Na verdade, esse carro aí é de cliente, senhor. É, ele largou aí. Eu já, eu já, deixa que eu já vou mudar ele do lugar. Desculpa aí. É, por favor. Tá meio zonhado aí. Desculpa aí. Já vou mudar. Tá bom. Quase que nós tomou bucha, hein? Mas vem na bota. Mano, olha o ronco dessa nave. Apaixonei, meu irmão. Você é louco. Ó. Nossa, só o fluxo. Ó. Top de linha demais. É, rapaz. Ó, se liga no novinho ali. Ei, tchutchuca. Pssiu. Uh. Você é linda, hein? Se eu pudesse, meu dinheiro desse, hein? Mandava matar. Tô zoando. Linda demais. Mano, hoje tô aqui tomando sorvete aqui, finalzinho de tarde, quase anoitecendo. Olhando esse pôr do sol maravilhoso aqui. Acelerei esse R33 aqui, até onde é que deu. Ixi, mano. Liguei até. Deixei até ligado os farol. Você liga. Ó, o bicho é bonito demais, mano. Nó? Muito top, véi. Já coloquei ali 50 real de petróleo. 50 real não, né, mano? Foi quase 50 dólar. Foi uns 50 dólar, né? Mas tá valendo. Eita, mano. O telefone tá tocando aqui. Deixa eu ver quem é que tá ligando. Deve ser o Mondragão. Não falou comigo hoje o dia inteiro. Pera aí. Ixi, mano. Meu pai? Alô? Alô, filho. Eita, pai. Que voz é essa? Oi. Os caras aqui, nos carros, meio verde. Com o que você tá mexendo, filho? Eu tô mexendo? É. E os caras aqui estão tentando me matar, eu acho. Eu tô parado aqui no estacionamento. Eles falam que quer falar com você. Quer pra você vir aqui. Eu não sei o que eu faço, filho. Pera aí, pera aí que eu tô indo aí. Pera aí, no estacionamento tu faz Paradise? Vem, vem, vem ligeiro. Sim, eles estão me apontando arma e tudo. Ei, você é doido. Pera aí, tô chegando, tô chegando. Você é doido. Deixa eu entrar dentro do carro aqui. Mano, que fita é essa? Mano do céu. O que que os caras estão querendo arrumar com meu pai, mano? Você é louco? Agora eu cheguei a ficar doido aqui, meu irmão. Você é louco, mano. O que que os camaradas estão querendo com meu pai, velho? Meu pai faz nada de errado com ninguém, mano. Eu também fiz nada de errado com ninguém, não. Tá certo que eu corri com alguns caras meio doidos aí, mas... Não, você é doido. Não vou deixar esses camaradas fazerem essas coisas, não. Tá com meu pai, mano. Deixa eu ver onde é que é essa fita. Ó, não tô vendo ninguém, não. Eita, mano. O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Filho, filho, me ajuda, filho. O que que tá acontecendo, hein, meu irmão? Deixa eu sair do carro aqui, velho. Rapaz, mas o que que tá acontecendo aqui, mano? Pelo amor de Deus. Pai, você tá bem, pai? Não tô bem, não. Meu Deus do céu, Maiano, quem que manda aqui nesse negócio aqui, mano? Pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo, velho? Então, meu querido, você não tem acesso ao chefe, não. Mas a gente vai falar com você aqui na moral. Seu coroa aí, ele tá devendo uma grana pra gente, entendeu? Ele foi fazer uns bicos pra gente aí. Mas ele não tá honrando com a palavra dele, entendeu? Tá fazendo uns bicos, tá ficando com dinheiro pra ele. Cala a boca aí, ô coroa. Ele tá fazendo uns bicos, tá ficando com dinheiro pra ele. Ele não paga direito, entendeu? A gente veio aqui cobrar porque ele nunca mais deu as caras do nosso lado lá. Pô, mano. Mas, velho, é assim que tem que fazer as paradas com o meu pai, mano? Vamos conversar o trem na manha, mano. Não, pô. A gente tentou contato com ele já tem muito tempo, entendeu? A gente tá tentando falar com ele. Ele sempre tá se esquivando. Sempre tá dando alguma desculpa que ele não pode aparecer. Então, a gente veio atrás dele já que ele não vai até a gente, entendeu? Entendi. Resumindo, teu pai tava fudido, mano. Teu pai tá fudido, velho. Ele já vai pro saco, tu também, velho. Porque tu conheceu... O negócio é o seguinte... E eu, meu irmão? Ou ele dá um jeito de pagar as coisas que ele deve ou a gente vai ter que dar um jeito em vocês dois, entendeu? Porque agora você acabou de se meter no problema dele. E eu... Olha, mano. E a gente dá um jeito. E aí? E aí, mano? Não, é nem assim que funciona, não, mano. Não cê ameaça homem, não, tiozão. Cê é louco. Não, cê é doido. Nós tão conversando a parada na moral aqui, velho. Que cês fizeram fritar os dois aí, demorou, mano? Hã? Vai pra dar pra gente aí, meu. A gente só tá falando. Ou ele paga ou ele paga com a vida, entendeu? Paga com o dinheiro ou com a vida. Esse é o trato. Ou paga na hora fritar os dois aí, tá ligado? Mano, eu... A gente não vai mais esperar aí, meu. Mano, eu não tenho, mano. Eu não tenho dinheiro, não, mano. Mano, a gente vai dar uma semana pra vocês dar um jeito de arranjar o dinheiro, entendeu? É o máximo que a gente pode dar, porque senão a gente vai ter que vir atrás de vocês de novo. E da próxima vez não vai ser amigável. Demorou, mano. Demorou, mas... Caralho, meu irmão. Sujou a polícia, velho. Sujou, sujou. Eita, mano. Eita. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora. Vai. 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 Meu Deus do céu, mano. Vai. Segura as pontas aí, pai. Que polícia tá chegando, pai. Polícia vai ter jeito. Não vai dar conta. Cadê a polícia? Jato chegar no estacionamento aqui, hein? Acho que o barulho foi por aqui, ó. Volando aqui já. Rola, eu tô escutando o barulho da polícia. Ó lá, tá... Reserve, não fala nada pra esses homens. O que tá acontecendo aqui esse barulho aí, meu? Ô, 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 seu polícia, seu polícia, meu pai. Tá morrendo, seu polícia. Acorde, seu polícia. Chega uma ambulância. O que aconteceu com seu pai aí, meu? Chega uma ambulância. Ele se acidentou. Bateu no poste aqui. Seu polícia, dá uma ajuda aqui. Xiii, meu Deus do céu. Pera aí, já vou ligar pro ambulante aqui, rapidão. Tchau, tchau.